Olha o Mariano, borada grande, agora não tirou, voltou a sacha de bico, Caixa, 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 Caixa Gol do galão da massa É Sacha, é Caixa, é Sacha, é Caixa Um tumulto tremendo da grande área De muitos escanteios, de muitos escanteios no segundo tempo O cruzamento da grande área Desviou a zaga Ela voltou pra fora da grande área O Sacha mandou um balaço Ela veio rasteiro, muita gente Na frente do goleiro E ela entrou É Sacha, é Caixa, é do galo É bola na regue Vai explodir o mineirão O galo empata o jogo O Rubens Júnior E se no segundo tempo O Atlético martelou de todas as formas Sempre na bola parada No chamado escanteio No chamado joga na Mubuca Que resolve Aí bola parada pela direita O Mariano vai pro levantamento O goleiro soca ela E ela sobra pra ele Pro Sacha Que ele sabe E você mais do que ninguém Caixa Costa de Caixa Fantástico 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 O Sacha empata Atlético